A Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Bacabal, está disponibilizando através da UEMANET alguns cursos superiores para a população de Bacabal e também de toda a região. Porém, quem vem trazer mais detalhes de como funciona inscrições, qualidade do curso, quais cursos são, número de vagas e forma de ingresso, as professoras Vanilde e também a professora, a diretora do Campus, Rosimeire Soares. Todos os detalhes a gente acompanha a partir de agora. Uma ótima oportunidade para quem quer estudar e também estudar de casa. Pois é, a UEMA está oferecendo atualmente cerca de 3.110 vagas para os cursos EAD. Para ingresso nesses cursos, o candidato deve se submeter a um processo seletivo que já é conhecido por todos nós, da mesma forma que eles também ingressam nos cursos presenciais e por falar em cursos presenciais, hoje nós disponibilizamos muitos cursos aqui, 8 cursos presenciais, 10 cursos à distância, que eu acredito que nem todos saibam, e mais um curso também é AD, que é um curso de extensão, educação para o envelhecimento, onde nós incluímos idosos com várias disciplinas, onde eles aprendem a envelhecer com qualidade. Com relação especificamente aos cursos EAD que estão sendo oferecidos agora, por meio desse edital 05, disponibilizado pelo Gabinete da Reitoria UEMA, estamos oferecendo o curso de Administração Pública, Física Licenciatura, Pedagogia Licenciatura e o Tecnólogo em Gastronomia. Esse curso superior de Tecnologia em Gastronomia é um curso novo, que as pessoas talvez ainda não conheçam o potencial desse curso, mas eu quero dizer que muito além de simplesmente conhecer detalhes de como conduzir os alimentos, ou os equipamentos, materiais utilizados para a fabricação destes, o curso permite, inclusive, que o aluno adentre as equipes de controle de qualidade de grandes indústrias. Então é um curso excelente, é um potencial realmente que a UEMA está disponibilizando agora, e que eu acredito que a sociedade bacabalense só tem a ganhar com o ingresso nesse curso. Olha, o nosso curso é de muita qualidade. Nós já formamos 1.800 alunos em EAD, Educação à Distância, e agora nós vamos ter esse vestibular com quatro cursos, como a professora Rosimeire já falou. Então, cada curso nós temos 30 vagas, certo? O nosso curso funciona assim. Não é totalmente à distância, ele é semipresencial. Ele tem, o aluno tem que vir nos sábados, certo? Porque nós temos uma tutora presencial, uma tutora à distância, nós temos também os especialistas em cada disciplina em que o aluno pode conversar. Nosso sistema nós chamamos de AVA, certo? É o AVA, que ali é a sala de aula do aluno, é onde funciona o aluno, com o seu celular, da sua casa, você tem que ter atitude, disciplina para poder cursar e ter um bom êxito nesse curso. Nós temos já funcionando o curso de Física, Pedagogia, Filosofia, que está funcionando duas pós-graduação em Literatura e a outra em Enfermagem Obstetrícia. Nós temos também que vai haver, certo? O vestibular para gastronomia, como a professora, é de grande, é de grande, é muito bom o curso, certo? Nós temos também funcionando agora o curso saúde, é vigilância em saúde e temos, como a professora já falou, dos nossos queridos idosos, certo? Que eles estão empolgados. E esses cursos funcionam assim, eles não são totalmente presencial, certo? Eles são sempre presencial, como eu já afirmei, e o aluno vem no sábado, a tutora faz o encontro com eles, certo? E duas vezes na semana, se ele tiver dúvida, a tutora está disponível aqui. Nós temos salas, certo? Salas ótimas. Você está vendo que a UEMA está toda reformada, esperando nossos alunos. Então, gente, procurem, procurem fazer a inscrição, é muito bom. Hoje, são esses cursos em educação à distância que vai, é que está bombando, que está certo todo mundo procurando fazer, porque todo mundo trabalha, certo? E não está difícil você ser um estudante completamente profissional. Então, eu estou pedindo para vocês, se inscrevam, certo? É 50 reais. E tem também o site da UEMA.br, que você pode entrar, e lá está dizendo tudo, inclusive o edital de inscrição, tá bom? Que dia irá acontecer essa prova? Tem até que período de inscrição? Como é que faz para fazer essa inscrição? Você entra no site, certo? Tem um site, que é essa aí, a professora Rosi Meire. Professora Rosi Meire, diga aí o site. Então, o aluno que deseja inscrever-se, ele deve acessar o site www.ema.br e a partir do acesso nesse site, ele vai preencher um questionário e ali ele terá a possibilidade de optar ou pela inscrição que a gente chama no Sistema Universal de Vagas, ou fazer a sua inscrição em reservas especiais, que nós chamamos que são pessoas com deficiência, porque a UEMA tem vagas, nós trabalhamos com inclusão social e também para os negros ou pessoas advindas de comunidades indígenas. Professora, qual a importância de um certificado de gabarito, de peso, como certificado da UEMA? Então, a UEMA, como nós sabemos, todos nós sabemos e reconhecemos, a Universidade Estadual do Maranhão, ela é reconhecida, não somente a nível de Brasil, mas a nível internacional, é uma instituição, como você falou, de peso, e o certificado da UEMA é um certificado que todos gostariam de ter. Então, o que nós estamos fazendo é um chamamento para que as pessoas, não somente também, façam a inscrição, mas principalmente que paguem a inscrição, porque hoje nós já temos, no momento atual, cerca de 1.500 inscritos em Bacabal para os quatro cursos oferecidos, mas somente 175 concluíram a sua inscrição com o pagamento da taxa. Então, é uma taxa irrisória para um certificado desse, onde a pessoa tem a possibilidade, como falou a professora Vanilde, de estudar de casa e vir à instituição somente aos finais de semana para fazer os seus encontros presenciais. Essa foi uma forma que a UEMA encontrou de ficar mais próximo do aluno? Na verdade, a educação à distância é uma educação que está sendo alavancada em todo o Brasil. Hoje, no Brasil, e só para vocês terem ideia, na última colação de grau, o maior número de formados de egressos foram exatamente alunos de AD. Então, por que isso? Pela facilidade que as pessoas têm, hoje, o jovem, ele já trabalha para ser também mantenedor de suas famílias e ele precisa ter uma opção de poder elevar o seu nível de conhecimento, ingressar no conhecimento que a gente diz que é científico e, obviamente, com isso, ele melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida de sua família. Obrigado.